Como é que foi atender o Lula? Como é que foi servir cerveja para o Lula? O Lula, ele bebe bem mesmo? Não, ele, na verdade, foi um almoço lá no hotel E foi regado só a água, não teve bebida James Pois é, você serviu o Lula na Odebrecht, ia ser maravilhoso Caraca, começa uma CPI a partir do achismo Que dia que foi? Não foi, no triplex Foi no hotel que eu trabalhava, atendi ele, atendi a Marina Marina come? Tá, desculpa Atendi o Haddad O pessoal de política, quando você trabalha em hotel Você tem essa possibilidade que o pessoal frequenta, né? Ficam nos hotéis Atendi aquele rap americano, chegue Atendi a seleção, durante a Copa do Mundo A seleção dos Estados Unidos ficou no hotel Então foi uma... Qual hotel que era? Era Intercontinental Hotel Intercontinental Hotel chique Deixa eu te fazer uma pergunta Eu aprendi aqui a frase, aquela velha máxima que fala assim A gente conhece realmente a pessoa como ela trata o garçom Não precisa falar nomes, mas das celebridades assim, elas são de fato pessoas legais ou você fala mal? Tudo babaca Não, tem suas exceções sim Tem uma outra que, tipo, não trata bem Tive um caso de uma Que eu fui oferecer o café da manhã Bom dia, você aceita o café? Quando eu quiser eu peço Tudo bem, sem problema, desculpa É, sei lá, a pessoa tá mordida Jura que rolou isso? Lamentável Todo mundo cancelando aí, Rafael Cortez Você nunca vai falar com essa pessoa Depois você fala em off pra mim e eu faço um vídeo Mas tem... Em 85% deles são muita gente boa, tratam super bem Tem aquela atenção de... O Lula foi legal com você? Foi, foi Você se lembra do que ele falou e tal? Não, na verdade, ele foi bem simples, né? Ele tinha uma puta de feijão pra comer Ele pediu um arroz, feijão e um bife com ovo em cima O famoso bife a cavalo Bife a cavalo É Então, ele foi bem simples Os novos presidentes estão tudo assim É o Bolsonaro com farofa O Lula... Olha, fala aí, fala aí, galera Ah! Famosos que não pagaram 10% Não tem Eu não, 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 não vivi até agora Não, não Todos pagaram Todos pagaram Pagaram gujeta? Sim Quem foi que deu a maior gujeta dos famosos? Você sabe Lá dentro você sabe Cara, eu ganhei uma vez uma gujetinha meio Meio não, né? Bem generosa do... Do Chiquinha Scarpa Ah, também, hein, mano Porra Se fosse do, sei lá O Chiquinho da Eliana Eu ia falar Porra, estranho Agora o Chiquinho Scarpa Legal, legal Alguém quis pagar um famoso Quis pagar com selfie, com foto? Ah, isso é bom Não, mas eles costumam Tem alguns que costumam falar Queria dar carteirada, né? Isso na época do Fábrica Sempre tinha muito isso, né? Ah, eu vim aqui Eu sou convidado do Gugu Eu sou convidado do Falabella Eu não vou pagar Sou convidado dele Tem bastante disso É, particularmente eu tenho um probleminha com celebridades Assim, faz tempo Você acha esses caras meio... Música Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma